Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias, você acompanha a votação do parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Toigo, do PDT, que autoriza o município a instituir o programa de recuperação e manutenção comunitária de parques, praças esportivas e áreas de lazer ou recupera. É encerrado o registro dos votos. Sr. Presidente Renato Nunes. O vereador Renato Nunes não aparecer. É encerrada a votação. Parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 49, barra 2015, aprovado por maioria, votos contrários. Vereador Kiko Girardi, vereador Renato Nunes, vereador Ricardo Daneluz. Ausente a vereadora Denise Pessoa.